Meu coração, não se cansa de ter a esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança, não é só lembrança de um futuro feliz de mulher que passou o meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um sonho mais entro. Meu coração vagabundo, quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo, quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo, quer guardar o mundo em mim. Meu coração, não se cansa não de ter a esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança, não é só lembrança de um futuro feliz de mulher que passou o meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo, quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo, quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo, quer guardar o mundo em mim.